Boa tarde mais uma vez, estamos aqui hoje, boa tarde aí em casa, estamos aqui hoje para a abertura do FONLAD. Tenho o grato prazer de, pela primeira vez aqui no Centro Cultural, receber este festival, mais ainda com a honra de lhe dar abertura. Queria agradecer, portanto, esta confiança que os comissários deste festival colocaram aqui no Centro Cultural Penedo da Saudade, Zé Vieira e Sérgio Gomes. Obrigada pela confiança, é um prazer receber aqui, receber-vos e receber o Festival FONLAD. Este atraso deveu-se ao facto dos prémios que as pessoas que vêm efetivamente aos sítios têm, que é a possibilidade de ver algumas mostras de filmes. Tivemos aqui alguns filmes do Festival Stranglowscope, que têm parceria com o Festival FONLAD. E agora aqui vamos ter uma conversa com a Ângela Conte, que com certeza terá aqui uma grande conversa connosco. E, portanto, no final, as pessoas que estão aí em casa poderão inclusivamente colocar questões, porque a Ângela poderá responder. Portanto, neste momento estamos em direto. Por favor, Zé e Ângela, por favor. Deixo aqui ao Zé Vieira, deixo-o encarregado de apresentar a Ângela Conte, que alguns já conhecerão do seu trabalho, penso eu, outros menos, mas que também é com muito gosto que a recebemos aqui. Obrigada por estar aqui connosco e por nos vir falar um bocadinho do seu trabalho. Deixo-vos, então, com o Sérgio Vieira e esta noite. Sérgio Vieira. Ai, desculpa. Sérgio, Sérgio. Sérgio Vieira, estava bem, não está? Estava bem, estava bem. Juntei os dois, certo? Estava bem. Pronto, muito boa tarde. Em nome do Festival Fonlado, queria agradecer à doutora Cristina e ao Centro Cultural por me receberem. E também queria agradecer, portanto, ao público presente, todos os que estão aqui e que vieram no sentido de conhecer um bocadinho o trabalho da Ângela. Eu conheci a Ângela em 2011 numa célebre bienal em Porto Santo, onde ambos estivemos como artistas e logo de imediato se travou aqui uma amizade entre nós. E isso foi catapultado depois em várias outras colaborações e participações que nós fomos usufruindo. A primeira colaboração, portanto, aconteceu logo no ano seguinte a ter-nos conhecido, portanto, em 2012, em que a Ângela fez uma residência em Coimbra, aliás, metade em Coimbra e metade em Montemort, da qual ela depois irá falar-vos sobre essa experiência, chamemos-lhe experiência. Posteriormente, em 2014, ela voltou a colaborar connosco num projeto que apresentámos na oficina municipal do teatro e depois, pessoalmente, foi também nossa convidada no festival GIF, que foi um encontro de artes visuais que aconteceu em Vila Real, onde nós estivemos presentes, apresentámos o festival e a Ângela apresentou também o seu trabalho, tal como o vai fazer aqui. A Ângela também participou presencialmente com uma instalação nos 10 anos do festival, que decorreram num projeto bastante ambicioso que fizemos em Montemort Velho, com várias instalações a acontecerem em género de circuito em vários espaços daquela vila. E, finalmente, em 2020, quando fizemos 15 anos, a Ângela também respondeu a um reto que nós lançámos, a ela e a uma série de artistas, para fazerem uma série de vídeos de 15 segundos, que ela provavelmente também irá falar dessa experiência. E pronto, chegámos, finalmente, ao dia em que a Ângela está aqui novamente connosco e agora iria passar, depois desta introdução um bocadinho trabalhoada, digamos assim, iria deixar-vos, então, com a Ângela para vos falar, então, sobre o seu trabalho e sobre a sua experiência que teve ao longo destes anos, não só com o festival, mas também com a videoarte e o seu trabalho, portanto, insere-se, não só especificamente na videoarte, mas, pronto, ela vai falar um bocadinho sobre o seu trabalho. Portanto, se calhar, podíamos passar aqui a pôr o teu PDF-zito, que está alvo-os aqui, certo? E passo-vos, então, à Ângela, ok? E obrigado, pronto, já agora, obrigado por terem vindo e deixo-vos com a Ângela Conte. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao José, ao Sérgio, à equipe toda, por ter me convidado e me deu essa oportunidade de estar aqui falando do trabalho. E obrigada a todos vocês pela presença. Bom, enfim, eu vou falar um pouquinho, espero não cansar muito vocês. E vou falar um pouquinho da minha trajetória e dos meus trabalhos em videoarte e alguma coisa do que não é videoarte. Aqui é um resumo, mais ou menos, de como eu trabalho. Então, as aspirações da minha produção se encontram na inter-relação criada entre o indivíduo e seu meio, voltando suas histórias, trocas e resquícios. A partir desse pensamento, surgem as questões que dão corpo aos projetos. Geralmente, eu elejo um motivo pelo qual eu quero desenvolver. E, a partir desse momento, não importa o processo. Pode ser a forma como eu vou apresentar. Pode ser fotografia, objeto, instalação, vídeo, intervenção ou performance. E faz parte do meu projeto de construção reaproveitar materiais. E os objetos com os quais eu trabalho são objetos que eu encontro ou que me encontram e estão relacionados com o meu cotidiano ou com o simbólico deste cotidiano. Assim como imagens provenientes deste cotidiano, que formam um arquivo a serem utilizados posteriormente. Nos meus projetos, existe uma forte presença da ação do homem com relação ao meio ambiente. Não com pensamento ativista, mas sim comportamental. Nada jamais é permanente ou parado. Existe um processo de investigação, uma forma de abordar o mundo. Não com uma série de verdades precisas, mas em termos de questões e possibilidades. Qualquer que seja o cenário, o protagonista é sempre o ser humano, em meio ao desejo e à falta. O motor que move o trabalho é sempre o dilema da vida humana, diante das inúmeras possibilidades. Bem, é o seguinte. Eu sou filha de artista. Eu cresci no meio de pincéis, telas e livros de arte. Eu não tinha intenção de ser artista, mas eu tinha muita habilidade manual e sempre muito curiosa. E fiz vários cursos de desenho, de cerâmica, vidro. Enfim, até eu chegar na escultura. E daí eu me apaixonei pela escultura. E trabalhava inicialmente a esteatita, uma pedra brasileira. E depois passei a trabalhar o mármore e o granito, onde eu trabalhei dez anos só fazendo escultura. Trabalhei muito na região, no Alentejo, na região ali de Extremos, Vila Viçosa. E fiz isso por dez anos. Me apaixonei pela escultura. Até que chegou um momento em que eu senti necessidade de mudar o material e fazer novas pesquisas. Eu queria mudar, testar novas linguagens. E eu me tranquei no ateliê durante aproximadamente quase quatro anos, sem mostrar o trabalho, só experimentando, acertando, errando, tentando fazer outras coisas. E esse trabalho que eu trouxe aqui é um trabalho que marca essa transição da pedra para os outros trabalhos. Então, é uma instalação onde tem uma mesa montada como se fosse uma mesa para uma refeição e no prato é uma pedra bruta. E esse trabalho, assim como esse trabalho, eu reaproveitava todo o material. Então, por exemplo, a cadeira que eu encontrei jogada numa caçamba, pegava a cadeira e restaurava ela e tal, e colocava no trabalho. Assim como pequenos objetos que eu encontrava e colocava todos em gavetas, em caixas, e ia formando novos objetos. Nessa fase, eu comecei a introduzir a fotografia também nos objetos. E, mais para frente, depois, no final desse tempo recluso no ateliê, eu me inscrevi numa residência artística na Irlanda. E daí, lá, eu fui selecionada e pude... Eu fiquei quatro meses lá e eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu tinha testado no ateliê todo aquele tempo. Então, surgiu a oportunidade de, depois de eu terminar a residência, mostrar o trabalho em várias linguagens, como fotografia, vídeo-instalação, performance. Foi o primeiro vídeo e site específico. O vídeo foi um inside-outside. Eu me apropiei de um antigo casarão e desenvolvi... Meio que esgotei a possibilidade do dentro e fora através desse projeto. Na exposição, nesse casarão, eu inverti a situação que você... Coisas habituais da rua, você anda com guarda-chuva, capa de chuva, sacola de compra... Eu fiz o trajeto dentro dessa casa como se fosse na rua. E tudo da casa foi colocado na rua e montado como uma casa sem paredes, sem teto. E gravou em dois tempos. E foi apresentada em tamanho natural as duas imagens juntas, o dentro e fora. Esse foi o meu primeiro vídeo e... Depois, voltando para o Brasil, em 2008, ele participou de um salão, como o meu primeiro trabalho em vídeo, e ele foi premiado. E, desde então, eu passei a fazer vídeo e faço vídeo até hoje. Bom, aqui é um trabalho de fotografia com vídeo. Esse trabalho, Essência, foi em 2009. É um trabalho que eu desenvolvi também em dois tempos. É um trabalho onde eu trato do acúmulo e do desapego. A gente passa a maior parte da vida acumulando coisas. Chega uma altura, rola um desapego e é necessário desapegar de uma série de coisas para continuar. E, então, na primeira parte desse vídeo, eu estou dentro de um porão, acumulando coisas, inclusive colocando roupa uma em cima da outra. E a projeção desse bosque na parede. Na segunda parte do vídeo, eu entro nessa projeção e vou, conforme caminho, vou me desfazendo do peso e de cada peça do vestiário. Esse trabalho é um trabalho de outro retrato. Em 2009, eu separei várias fotos, três por quatro, de antigos documentos, carteirinha de clube, essas tralhas que a gente guarda. E aí eu retirei todas as fotografias e fiz, escaneei e fiz um vídeo onde uma imagem sobrepõe a outra. E o título é testemunho, que é, na verdade, o tempo é testemunho dessa transformação que ocorre na vida da gente. esse trabalho a gente mostrou também aqui, foi em 2015, é isso? Isso foi. Foi, não é? Foi em Manto Manto. Esse trabalho é um vídeo que também em dois tempos, onde eu, é a construção e desconstrução da memória. Eu, no primeiro momento, eu tento arrumar, costurar um vestido que o tempo estragou e, no outro, eu queimo as fotos de tempos áureos onde usou esse vestido. Enfim, é um vídeo que trata basicamente da memória. Esse vídeo eu mostrei em Porto Santo, na Bienal de 2011. 11. 11, né? E aqui foi apresentado em 2012. Aqui foi 12, né? Foi o primeiro vídeo com que ela concorreu ao festival. É. É, foi esse. Foi fome, né? Exatamente. Esse vídeo eu fiz para apresentar na Bienal de Porto Santo, que o tema era virtual. E aí, o que eu fiz? Eu gravei as cenas do ateliê, eu deixei uma câmera ligada e fiquei trabalhando, fazendo as coisas normais, do dia a dia ali. No outro dia, eu projetei essa imagem no ateliê, no mesmo ambiente, e trabalhei da mesma forma, fazendo as outras coisas, as mesmas coisas, mas gravando novamente. Então, a imagem se confunde o real e o virtual. E era, esse vídeo foi feito exclusivamente para a Bienal, justamente por causa do tema. esse vídeo Sou Tudo que Vive Além de Mim, foi em 2012, foi uma performance que eu fiz numa praça em São Paulo, na Vila Madalena, onde eu coloco o luto nas árvores como se a natureza estivesse guardando o seu próprio luto com relação à ação do homem e à forma como a gente lida com a natureza e tudo que vem acontecendo. E, no final desse vídeo, eu coloco uma venda nos olhos e amarro as minhas mãos para trás, que é o homem, o recado é que o homem está destruindo e, ao mesmo tempo, está se fazendo pouca coisa com relação a isso. Esse vídeo é de 2020, durante a pandemia, todos passamos por um momento muito complicado, no Brasil foi mais complicado acho que de qualquer outro lugar, ficamos muito tempo em quarentena, em lockdown, a coisa foi muito complicada, eu fiquei praticamente um ano e meio em casa e impossibilitada de ir para o ateliê, então, os recursos para trabalhar eram os que eu tinha em casa, né? Então, eu fiz muita arte escrita durante esse tempo da pandemia e também todos os dias eu tive a felicidade de ter um pôr do sol maravilhoso na minha janela, então, eu todos os dias às seis da tarde, a hora que o sol estava se pondo, eu tirava uma foto daquela janela e aí, apesar de ser o mesmo lugar, todos os dias não tem um dia igual ao outro, cada dia é uma cor, é uma forma e é uma cor, isso aliviou muito esse tempo que eu tive que ficar presa só o fato de ter essa diferença. Aí, na verdade, eu estava fotografando apenas, né? E depois eu tive um convite do Festival Camarguei de Cuba, né? Para mandar um trabalho, então, daí eu editei essas fotos, na época eu tinha já 120 dias, né? Então, eu selecionei 40 desses dias, né? A quarentena e fiz um vídeo que foi apresentado no Festival de Cuba em Camarguei. Esse vídeo foi um desafio. Todos os meus vídeos têm, assim, quatro minutos, cinco minutos, sete minutos, enfim, o vídeo menor, que também foi um desafio no festival que eu participei, era um minuto. Agora, esse, o Zé bagunçou, porque ele falou assim, olha, eu queria que você fizesse um vídeo de 15 segundos. Eu não sei fazer um vídeo de 15 segundos. Mas fizeste. É. Eu falei, acho que eu não consigo fazer um vídeo de 15 segundos, né? Mas, enfim, tentei e daí eu fiz um vídeo. Como eu estava nessa fase de fazer muita arte escrita, então eu resolvi ler um pedacinho do... Esse até podia ter mostrado, não é que é tão rapidinho. Eu li uma frase de um dos poemas escritos nessa época e usei a venda de um dos vídeos que eu já tinha feito. Então, refiz essa cena e consegui fazer o vídeo de 15 segundos. Realmente, foi um desafio. Vou mostrar para vocês também agora um pouco das intervenções e vídeo-instalações que a partir do momento que eu comecei a trabalhar o vídeo, aí expandiu porque até então eu fazia performance e estava sempre atuando como vídeo-arte desta forma. E aí eu passei a usar a projeção, a imagem e movimento para intervenções e vídeo-instalações. Esse trabalho é de 2009, é uma vídeo-instalação da Nascente a Foz, é o título, que é o mesmo título da exposição, que é uma exposição individual, que eu fiz no Museu Otávio Weck em São Paulo. Esse museu fica dentro de um horto florestal e na frente do museu tem um lago. Então, a exposição foi dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água e eu resolvi então fazer a exposição toda com o motivo, com o assunto água, tratando do uso e da escassez da água. Essa vídeo-instalação tem uma projeção de um rio, o rio Piracicaba, que é um rio volumoso, muito conhecido no Brasil e na frente dele, da projeção, tem luzes azuis pendentes com cabos e no piso, fazendo o trajeto de um rio seco, são espelhos que refletem essa água da projeção. Então, esse é um questionamento com relação a esse rio tão volumoso naquele momento e que no futuro pode não ser, pode ser só um reflexo e não ser real. E, infelizmente, anos depois, a gente entrou numa crise muito, crise hídrica, muito complicada lá no, principalmente em São Paulo e esse rio chegou praticamente quase a secar e agora recuperou, mas até hoje, por exemplo, o nível do sistema cantareira, por exemplo, que é o sistema que abastece a cidade, até hoje não voltou ainda ao normal e esse é um questionamento com relação à água que eu sei que não é só no Brasil, é uma coisa mundial, mas é uma coisa que a gente tem que pensar sempre. E, do lado de fora do museu onde tinha o lago, eu fiz essa intervenção colocando 50 bacias vazias flutuando sobre a água. Esse trabalho é um trabalho que o projeto é um aquário, então, essas imagens eu peguei na... Eu filmei em Bonito, no Mato Grosso do Sul, as imagens dos peixes na superfície do rio e também o fundo do rio Formoso. e o projeto era para ser, inicialmente, era para ser um aquário com projeções da superfície da água nas quatro paredes e a do fundo do rio no piso. E acabou que eu não consegui realizar o projeto dessa forma que estava, mas, em compensação, ele foi mostrado diversas vezes de outras formas. Aqui foi em Montemor, o velho, onde a gente nos apropriamos de uma casa sem teto e sem janelas e aí, então, a gente projetou em cima nas três janelas e embaixo nas portas, né? Sim. Então, era para ser visto só para o lado de fora e a sensação que dava era que a casa estava cheia de água, ainda mais sem o teto, né? Essa foi a primeira vez que a gente fez, usou essa dessa forma. Daí, em São Paulo, uma galeria estava demolindo a casa do lado para ampliar a galeria e convidaram vários artistas para fazer intervenção na casa antes que ela viesse abaixo. Então, eu fiz novamente essa projeção na janela da frente da casa. aqui foi em Santa Catarina, Itajaí, era uma exposição muito grande, tinha cerca de 30 artistas, uma exposição coletiva e a exposição funcionava durante o dia, meu trabalho não, e daí meu trabalho só à noite, a hora que terminava a exposição, que fechava, é que ficava a noite toda a janela lá com os peixes lá dentro. Aqui foi, aqui em Coimbra, também do champ no aquário, que foi usada essa imagem. E em 2020, na época da pandemia, como todo mundo tinha que ficar preso em casa e tal, a galeria resolveu, a galeria que me representa, a Verbe, resolveu repetir esse trabalho na vitrine da galeria e proporcionava para as pessoas que podiam sair de casa e ficar dentro do carro sem precisar sair do carro. Não saía com o carro, passava, ficava um tempo lá com as crianças vendo os peixes e tal, então foi outra forma de mostrar o trabalho. essa videoinstalação, IRIVIR, foram imagens que eu capturei entre 2010, 2009 até 2012. Então, o que que eu fiz? Eu registrei o trajeto que as pessoas faziam no seu dia a dia no lugar que eu estava. todos os lugares que eu viajava, que eu refazia o trajeto, por exemplo, em Aveiro, as pessoas vão, tem muita gente que vai diariamente de Aveiro a Porto, trabalhar, estudar e vai de comboio. Eu fiz esse trajeto de comboio. Na Holanda, por exemplo, as pessoas se deslocavam de bicicleta, então, eu fiz o trajeto de bicicleta. Por exemplo, Rio-São Paulo, ponte aérea, eu fiz a ponte aérea, Rio-São Paulo, e sempre pegando todo, registrando esse movimento, esse trajeto. A instalação são 16 vídeos e eu finalizei em 2012, mas só consegui mostrar em 2017, numa individual que eu fiz em São Paulo, na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. Então, foram colocadas no piso, no chão, 16 televisões, antiga, de tubo, e cada uma com um dos vídeos e o áudio aberto, todos os vídeos ao mesmo tempo. Isso aqui é uma outra vídeo-instalação que eu fiz em 2013. Eu morei 32 anos num apartamento e, quando eu me mudei, que eu estava vendo o que vai, o que fica, desse... Eu encontrei um armário com 22 agendas guardadas. Daí eu falei, bom, essa eu tenho que levar. Levei, passei um ano praticamente relendo e revivendo todo o que estava escrito ali, coisas que já não lembrava mais, coisas que queria esquecer, coisas que deveria lembrar, enfim. Dessas agendas eu separei algumas frases aleatoriamente e fiz um texto. E, depois de um ano, eu voltei nesse apartamento e gravei o vídeo lendo esse texto. E a vídeo-instalação foi montada de forma que, numa parede, tinha projeção, eu lendo esse texto e, do lado, as agendas abertas nas páginas das frases retiradas, com a luz baixa, e, nas paredes, são pequenos objetos com tudo que tinha dentro das agendas, que era bilhetinho, folha seca, enfim. eu fiz pequenos objetos e foi mostrado junto com as agendas. Sentido Único é um trabalho que eu fiz em 2013, foi um convite de uma curadoria para uma exposição e a mim caiu a escada como como devia de casa. Então, eu resolvi fazer uma projeção de água na escada e, voltando à questão da água, em São Paulo é muito comum as pessoas, os condomínios, os prédios, as casas, enfim, as pessoas lavam a calçada com sabão, com vassoura e jogam água e é uma coisa assim, é um desperdício, uma coisa absurda. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito e é uma coisa recorrente isso. Mesmo com a crise, agora é água de reúso e tal, mas ainda continua essa coisa. Então, eu resolvi trazer essa água com essa espuma para a galeria para levantar essa questão e eu escolhi uma escada, coloquei uma água com a espuma, enfim, peguei a imagem e aí foi feito o mapping dessa escada. depois disso, isso foi em 2013, em 2016, esse trabalho acabei repetindo de outra forma. Essa escada já é diferente, ela foi construída para essa exposição, foi apresentada no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica em São Paulo e foi feito o mapping dos dois tanto na frente como atrás da escada. Então, a impressão que dava é que ela era transparente porque só ficava mesmo a projeção. E essa mesma projeção tinha no lado de fora, no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, e ficava das seis da tarde às seis da manhã, a noite toda. Na fotografia não dá para perceber, mas é essa água com sabão escorrendo pela fachada do prédio. Esse trabalho eu mostrei em Florianópolis, na exposição Certezas Instáveis. É uma imagem de um grande volume de água que fica nas cataratas do Iguaçu e essa imagem é da garganta do diabo que fica exatamente na divisa Brasil e Argentina. tem essa cascata maravilhosa e é um grande volume de água que você vê a água caindo, mas você não chega a ver a água lá embaixo por causa do vapor. E deu muito certo esse trabalho nesse lugar porque tinha essa lareira e aí com a lareira acesa a impressão que dava é que a água caía e com o fogo ali fazia aquele vapor. Ficou super interessante porque foi aproveitado as condições ali do local onde ia mostrar e favoreceu bastante. agora eu vou te falar um pouquinho desse último trabalho que eu fiz aqui em Canelas uma residência artística em março abril fui convidada para fazer uma residência e eu fiquei a residência na estação Canelas eu fiquei baseada na Casa Museu Egas Muniz e ali eu desenvolvi um projeto também com com levando essa questão da água aquela região de Estarreja é uma região que tem muita água bastante rio rias enfim e tem muitas indústrias também e tem uma questão ali com relação à qualidade da água porque parece que antigamente não tão antigamente mas havia descargas das fábricas na água enfim eu eu resolvi trazer essa questão e materializei da seguinte forma eu entrei no no canal que tem ali com um tecido branco caminhando entre a gente vai mostrar esse vídeo né e a questão é a seguinte o branco representa limpo puro a natureza e a partir do momento em que o ob põe a mão e adentra isso modifica né então esse tecido branco a partir do momento que ele entra entra na água ele ele sai com toda aquela marca da água toda a sujidade enfim e daí eu mostro depois no final na exposição eu mostrei o vídeo e o o tecido ao lado né que antes né estava branco e puro e agora dessa forma a gente mostra o vídeo agora mostra depois mostra agora pode ser oi senso oi E é isso aí. Obrigado. 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 E agora, para finalizar, vamos falar sobre o projeto Rotas Alteradas. Esse projeto eu desenvolvi aqui em Coimbra, com o convite do José para uma residência. Foi em 2012. Eu me baseei no poema do Fernando Pessoa, que ele diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a fama do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Enfim, eu me baseei nesse poema e eu quis, de alguma forma, mexer com o português. O português tem uma forma diferente, é mais tímida, não é tímida, é mais fechado, não é tão extrovertido, e eu queria aguçar a curiosidade e tentar fazer com que mudasse alguma coisa, enfim. Então, eu optei por fazer uma performance andando no centro de Coimbra com esses balões. Dentro de cada um tinha uma frase e eu andei colocando esse balão em lugares que atrapalhava. atrapalhava, a pessoa tinha que tirar, por exemplo, amarrar na maçaneta da porta, no banco ou no corrimão da escada. E assim foram distribuídos, nem lembro quantos, eu lembro, muitos balões por todo o centro ali. E dentro de cada balão tinha a frase, altere sua rota. E aí a gente, eu fiz essa performance e esse vídeo é o registro da performance, que a gente vai ver também, não é? Está ali naquela parte, não é? Nessa? Não, nessa, sim. Aí está. Está abaixo? Não, não, é preciso estar ali dentro. Sim, sim, sim. Então. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL